Eu corro com quem sabe fazer o corre correr É matar ou morrer na intenção de vender, de lucrar e saber Me chamem de luz, de bandeja, te trago o seu sofrimento Ei, você vai cair, não tem postura, por isso nunca vai ser um MC Você tá com a bunda da lacoste, da vexame, cega e te espanca, bolsa de madame Ei, vamos a te perdoar, rima boa, eu sei que você não tem pra passar Esse cara é um afobado, bota uma pochete e no rap se diz avançado Aí vou te explicar irmão, é piada, vindo espírito santo, meu lindo quadro, quebrada Direito de resposta, 45 segundos, MC Bril Oi, precisava dar bala, meu irmão Ei Aí Satisfação, chego aqui, tu pô improvisado, tu é do berro do quadro, parece que tu opou um quadrado Puta sapado, pega a visão, quer falar de estética tomado Você pra mim é um otário, é capixaba, aqui no RJ, você não é nada, pra mim não é nada Aí vai continuar, eu chego improvisando e vou te gastar Foda-se a pochete, foda-se a pochete, pra mim tu é moleque, o que interessa é que é o rap Não interessa da onde tu vem, susão Bate de frente comigo, não aperta minha mão Com esse papo de vacilão, com essa cara de otário, tu é brumão Bate de frente comigo, tu vai ficar perdido, tu sabe que cria perigo e você não Eu sou de RJ, Rio de Janeiro, eu sou sofredor e vou te falar Eu vou tá no topo, eu vou vencer e pode crer que eu vou te ajudar Tem, 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 45, 5, resposta me sentiu certo Aí, 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 aí Pega a visão assim, ó Não só sou eu que vou sofrer, pega a visão Todos nós aqui somos sofredores de mão Nós temos uma porra de uma população Que usa lá da roupa do outro e acha isso bom Igual você fez, cadê seu caráter? Mostra a tua arte, faz a tua parte Não fala de mim, da minha estética Eu uso técnica pra te matar Essa é a minha qualidade Tu tá ligado, mano? Deixa eu te dizer Eu sou afluente e a nascente derraper E vou te falar ritmo e poesia Pra mim no freestyle você só falou de heresia Hipocrisia, hipócrita Quantos dias você vem falar Pra cada um que usa uma bag, uma roupa da La Cosse Foda-se, mano O que importa? Não é isso aqui, moleque, não é vestimenta No freestyle você nunca sustenta Você não arruma um trabalho, não aguenta Por isso que sua família penca e você não sustenta 45 segundos direito de resposta Mano, o que é a garra certo? Aê família, só levanta a mão com nós Levanta aí Mano, o senhor vai juntar a vibe, tá ligado? Foi isso, foi isso Satisfação O senhor tá falando aqui, tá ligado? Os beatzinhos vocês vêm comigo, mano Onde cê rap tá fichado? Onde vem aí, tá ligado? Rap Brasil Batalha do Tang Joginho pique, né? Aê, eu dominei o seu espaço Jamerã, pode falar que sua porta é um quadrado Por isso você não tá preparado Porém não tá redonda pra acabar com esse MC quadrado Que não tem rima para poder me atacar Informação eu sei que você não tem pra falar Cê fala até que eu te julguei pela aparência É pela sua postura e pela falta de essência Que você não tem para me responder Por isso agora eu sei que vou correr Eu sei que o sistema tenta me julgar Mas são poucos que pra tomar que resolve trabalhar Você é muito frio E fala demais Cê regate mostra que você não é capaz Cê não me entendeu Reclamo por Deus É quadrado Cuida do seu computo e do meu Se eu for E eu não vou te perdoar Com certeza eu sei que você aqui não vai passar Cê sabe, mano, corre o perigo Faz sinal satânico Sai fora Tinha que derram o público Pô, 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 pô E eles piquem familiar Bastão aí de errar Aí, aí Os moleques quebraram na primeira batalha da noite Aí, todo respeito Barulho pra primeira batalha da noite Assim que eu gosto do meu tanque Certo Aí, com todo respeito, mano Vou pedir agora pra quem analisou a batalha Prestou atenção, certo Barulho pro meu mano Drill Barulho pro meu mano CH Barulho pro meu mano CH Barulho pro meu mano CH CH classificado pra próxima fase Sem mais de longas E aí